Música Bom dia, eu sou o Sullivan França e estamos iniciando mais uma edição do Foco e Gestão aqui na Record News. O último trimestre é um período em que a economia aquece um pouco mais, o consumo aumenta e as empresas começam a contratar para os trabalhos temporários. Esse pelo menos é o desejo de muitas empresas e de muitas pessoas, já que a gente vem de um período de longas dificuldades e incertezas. Eu converso diariamente com várias empresas, aqui mesmo no Foco e Gestão, recebemos muitas companhias ao longo do ano e não teve um setor que não tenha sentido esse turbilhão da crise que assola o nosso país. E fazer o quê? Só reclamar e se lamurear? Não, não vai resolver. Ao contrário, chavão ou não, tem aquela máxima de que quando uns choram, outros vendem lenços. Por isso mesmo, é tempo de seguir em frente, reavaliar se suas metas estão em dia e saber se o que você planejou para 2017 vai realmente ser cumprido. E por falar em planejamento, este é o momento em que muitas companhias estão debruçadas em planilhas, planos e isso significa que muita reunião deve estar acontecendo em todas as empresas de uma forma geral. Esse é um dos temas da nossa reportagem de hoje. Você é do tipo que considera as reuniões produtivas ou daqueles que acham que reuniões são chatas, sonolentas e tem como único objetivo agendar a próxima? Sua empresa é do tipo que faz longos encontros ou prefere algo mais dinâmico e rápido? Existe uma regra para que sejam eficientes? Uma reunião pode ser a melhor ocasião para trocar e ajustar ideias, definir novos rumos, planejar, encontrar soluções, corrigir rotas e eliminar a possibilidade de erros. Nossa reportagem vai mostrar formatos que podem dar muito certo em diferentes situações e companhias. Outro tema do foco e gestão de hoje diz respeito a algo que nasce com cada um de nós ou pode ser despertado ao longo da vida e de nossa formação. Eu estou falando sobre vocação, aquela habilidade especial ou talento que as pessoas têm para desenvolver determinada atividade. Tem gente que já sabe o que quer fazer na vida ainda na infância, mas tem pessoas que à beira de entrar numa faculdade ainda não tem a mínima ideia sobre o que fazer. Quando isso acontece, nada melhor do que buscar especialistas para receber orientação vocacional. A conversa com o especialista pode ajudar o indivíduo a se conhecer melhor, a entender quais suas verdadeiras aptidões para poder optar por uma carreira. Também vamos ver uma reportagem sobre empresas que estão diversificando e apostando em novos mercados para atrair mais consumidores. E ainda, uma entrevista imperdível com a diretora de RH da Disney Company Brasil, Karina Alonso. Nossa meta é como eu engajo, como eu torno esse colaborador mais comprometido com os resultados, para que ele possa seguir junto conosco. E agora, chegou a hora de novidade, de inovação e de tecnologia. Vamos saber o que andam inventando pelo mundo afora com o nosso quadro Giro no Mundo. Robô pega-pega Um robô desenvolvido por estudantes e professores de uma universidade da Califórnia é capaz de agarrar qualquer objeto, independente do formato. A máquina é equipada com um sensor 3D que detecta várias formas e aprende sozinha qual é a maneira apropriada para segurar qualquer peça. O protótipo é informado por meio de códigos sobre milhões de possibilidades de formas e densidades diferentes. Desta forma, consegue detectar como é o material para poder agarrar de maneira adequada. A cada dia surgem novos robôs com múltiplas funcionalidades. Isso sem falar nos inúmeros que já existem por aí. Talvez a grande equação que muita gente está tentando responder hoje é justamente automatizar processos sem perder pessoas no trabalho. E melhor, tornando mais fácil a vida de todo mundo. Túnel do tempo A Atari anunciou o lançamento de um novo console. Para quem não sabe o que é Atari, trata-se de um jogo que fez sucesso na década de 80. O Atari Box será uma versão moderna do produto, inspirada no Atari 2600, que foi lançado há 40 anos. O novo videogame será equipado com entradas USB e HDMI e terá um sistema moderno, com peças atuais. Com o novo aparelho, será possível jogar tanto jogos antigos quanto recentes. O preço e a data de lançamento ainda não foram anunciados. Essa é uma tendência que parece mesmo que veio para ficar. A Atari é mais uma empresa que relança produtos que marcaram época, pensando em abrir novas fontes de receitas. Museu 3D O Museu Britânico em Londres está realizando um scan em 3D das peças mais importantes de seu acervo. O projeto está sendo desenvolvido para que mais pessoas tenham acesso às famosas obras do museu em apenas um clique. Um dos objetos escaneados foi a Pedra de Roseta, que foi peça-chave do estudo da cultura da Antiguidade Egípcia. É claro que nada substitui a experiência única de visitar um museu e ver de perto tantos objetos que ajudam a contar a origem da nossa história. Mas se a gente pensar que muitas peças nunca saem desses lugares, criar um grande museu virtual em 3D certamente vai permitir a inclusão cultural de milhões de pessoas ao redor do mundo. E isso é realmente ótimo e incrível. Pendrive Inteligente A Intel desenvolveu um processador externo para computadores e dispositivos que dependem de inteligência artificial. O aparelho usa 12 núcleos paralelos e pode ajudar a executar tarefas como detecção de objetos e reconhecimento facial. O Pendrive Inteligente é um projeto para dar mais acessibilidade a sistemas de aprendizado de máquinas e redes neurais artificiais. Tecnologia de primeira que você pode levar sem nenhum problema para todo lugar que for. Em um único Pendrive, a empresa oferece uma versão de inteligência artificial que tem tudo para dar certo, já que tem baixo consumo de energia e preço bem em conta. Ação Antiterrorismo O YouTube anunciou que vai entrar na luta contra o terrorismo. A rede social de vídeos vai redirecionar usuários que pesquisam certas palavras-chave relacionadas ao terrorismo a vídeos que desmontam a lógica dos grupos extremistas. A plataforma passou a desmonetizar conteúdo que tivesse material ofensivo a minorias e outros grupos. Com tantos ataques terroristas, iniciativas como esta são sempre muito bem-vindas. Já é sabido por autoridades do mundo inteiro que terroristas fazem uso das redes sociais para recrutar ou até mesmo instruir, por meio de códigos, seus seguidores. Pensa que acabou? Tem mais novidades do nosso quadro Giro no Mundo já já. E no próximo bloco, o destaque é nossa entrevista com a diretora de RH da Disney Company Brasil, Karina Alonso. Daqui a pouco, a gente volta já já. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida Vita Fine Estamos de volta com o segundo bloco do Foco em Gestão Falar sobre reuniões de trabalho Renderia pauta para um programa de uma hora só sobre o tema Para realizar uma reunião bem sucedida É preciso encontrar o formato ideal para diferentes situações e empresas A iniciativa de deixar de lado os encontros tradicionais de equipe Tem sido adotado por algumas organizações Vamos saber quais soluções novas têm surgido por aí Confira agora na nossa reportagem Paredes claras Salas fechadas Muitas anotações Longas conversas Para muita gente As habituais reuniões de trabalho Às vezes são sinônimo de momentos de tensão ou tédio O resultado é que muitas vezes a comunicação entre os participantes Acaba sendo prejudicada justamente pelo ambiente Que na verdade foi escolhido para favorecer a troca de ideias Mas e se as reuniões fossem feitas em locais abertos Como varandas e espaços parecidos com cafés, bistrôs ou bares Esta empresa em São Paulo fez questão de projetar seus escritórios Pensando em facilitar a interação Tanto de pessoas quanto de suas equipes A gente poder usar espaços diferentes para realizar uma reunião Já é um diferencial Porque muitas vezes vem uma inspiração Ah, mas não tem sala de reunião disponível A gente pode ir para a varanda A gente pode ir para o café A gente pode ir aqui na calçada onde tem o chafariz Então a gente tem lugares muito diferentes E um ponto muito importante para a gente de fato É definir quem participa daquela reunião Para que ela não seja tão cansativa Alguns colaboradores garantem que o local onde o encontro é feito Pode influenciar positivamente as operações e o funcionamento da empresa Eu acho que o principal impacto é a produtividade E também criar um ambiente onde as pessoas desejam trabalhar E aqui na USA a gente se preocupa muito com isso também Então quando você tem um ambiente que mostra essa certa informalidade E o fato de ser informal não quer dizer que a gente não seja extremamente sério Eu vou tornar um ambiente mais leve, mais produtivo E o dia passa que eu nem vejo A espontaneidade é um fator essencial em reuniões de trabalho E a atitude de algumas pessoas é profundamente influenciada pelo ambiente Onde o encontro é organizado A gente consegue ser um pouco mais natural em reunião Quando a gente lembra de reunião Que vem aquele momento sério Todo mundo parado e aí sentado naquela coisa formal Esse novo formato ele ajuda a gente a ser um pouco mais natural em reunião E ser mais produtivo Eu acho que a gente consegue ter melhores resultados Quando a gente realmente está num momento mais descontraído Que não perde a seriedade, que não perde os seus resultados Mas que a gente consegue todo mundo pensar junto e entregar junto A gente pode ser mais ágil na nossa entrega Espaços mais despojados beneficiam a imaginação O que pode enriquecer o tempo investido no encontro E aumentar a qualidade dos resultados Eu acredito que os formatos de reuniões mais informais Ele traz um pouco mais de criatividade Eu acho que a Yuse como um todo O escritório ele já traz muito essa concepção De querer que as pessoas sejam mais criativas e mais libertas Acho que quando você entra numa sala muito formal Não sei, a gente pensa nessas salas de banco Já trabalhei em empresas que tinham aquelas salas com pedras de mármore Você se sente meio travado às vezes De dar a sua opinião, de se expor E eu acho que o ambiente que te propicia isso Que você consegue ver umas paredes mais coloridas Um ambiente diferente Te propicia até se abrir um pouco mais Se expor um pouco mais E talvez participar um pouco mais efetivo de uma reunião A gente tem um outro modelo de reunião mensal aqui na Yuse Em que todo mundo participa, o CEO participa E eu acho que isso cabe a gente se expressar um pouco mais Independente do teu cargo Então não importa se eu sou especialista, se eu sou gerente Se eu sou um estagiário Eu consigo me expor e me sentir um pouco confortável com essa situação As reuniões ainda estão muito presentes nas empresas E hoje vão além de apenas sentar em cadeiras em volta de uma mesa Com novos formatos, ambientes e frequências Elas são uma ferramenta indispensável para acompanhar o desempenho E o andamento do trabalho no dia a dia Um bom ambiente, claro, pode sempre melhorar a produtividade Mas no fim das contas, o que faz mesmo a diferença É a atitude de cada pessoa dentro daquele espaço Será esse o fim das longas, entediantes e algumas vezes ineficientes reuniões? Existem aquelas feitas enquanto os funcionários caminham E que são adotadas por executivos como Mark Zuckerberg do Facebook E Jack Dursey do Twitter Barack Obama também é um adepto desse tipo de encontro As reuniões são essenciais para manter o bom funcionamento de uma empresa Elas permitem que gestores e colaboradores Obtenham informações a respeito das operações Sobre o andamento de projetos E que recebam feedback sobre trabalho ou comportamento Mas para as reuniões melhorarem os processos empresariais É necessário que sejam realizadas de maneira adequada As necessidades, tanto dos gestores quanto dos colaboradores Fazer uma reunião de trabalho produtiva Não desperdiça tempo Não compromete as atividades E garante a participação efetiva e o entusiasmo de todos os envolvidos Mundo encantado Príncipes Rainhas Objetos que falam Esses e outros detalhes fazem parte de uma das empresas mais valiosas do mundo E também do sonho de muita gente Estamos falando da Disney Todo mundo já assistiu alguma superprodução Ou já ficou encantado com o longa da empresa Star Wars, Cinderela, Frozen, Piratas do Caribe São alguns dos sucessos conhecidos pelo mundo inteiro Hoje aqui no Foco e Gestão Vamos receber a diretora de RH da Disney Company Brasil Karina Alonso Ela vai contar tudo o que há por trás de uma multinacional Tão desejada por tantos profissionais do mercado Por tudo o que a empresa representa no imaginário das pessoas Karina, é um prazer receber você aqui no Foco e Gestão O prazer é meu, Sulivan Muito obrigada pelo convite e de estar aqui hoje com vocês Karina, me diz uma coisa Vocês trabalham com uma das maiores e mais amadas marcas do mundo Como é que essa paixão dos fãs é trabalhada pelo RH? Na verdade o engajamento e o encantamento pela marca é muito forte E aí a gente tem um desafio efetivamente como recursos humanos de gerenciar isso Porque principalmente para as pessoas que buscam o trabalho na Disney Todo mundo tem o desejo de trabalhar lá nessa companhia tão encantadora É como a gente traz essas pessoas e faz engajá-los dentro da direção da companhia Ou seja, é importante ter o engajamento, o encantamento Mas é adequar a isso a nossa estratégia enquanto companhia Então esse é o nosso desafio como RH, Sulivan Como que a gente concilia para a gente potencializar ainda mais os melhores resultados Karina, a Disney é muito conhecida pela forma de encantar os clientes Se você pudesse nos destacar aqui os principais pilares desse encantamento O que a Disney trabalha de uma forma muito cuidadosa? Conexão emocional com as pessoas Conexão emocional Isso, ou seja, a gente conecta através dos nossos personagens Das nossas histórias, dos nossos produtos O principal da marca é isso É conectar emocionalmente as pessoas a essas experiências Então levando magia, imaginação, aventura, felicidade Para todas as audiências Então a gente fala desde família, adultos, jovens adultos Crianças, meninos, meninas Para todos os nossos targets Eu acredito que para atender esse público tão apaixonado pela marca O treinamento deve ser algo bem específico e rigoroso Você pode nos contar como isso acontece? Sim, os negócios da Disney são muito dinâmicos E eles se movem a todo tempo A gente precisa garantir que os profissionais que trabalham Os colaboradores, eles estejam atualizados e crescendo Então como parte da nossa estratégia dentro do desenvolvimento É a gente fornecer diferentes plataformas Para que esses colaboradores possam utilizar na melhor maneira A forma de se atualizar Então nós temos desde as salas tradicionais de treinamento Salas presenciais Até mesmo aulas virtuais e recursos online Então a gente tem uma plataforma dentro da própria Disney Que nós chamamos de D-Learn Onde tem os conteúdos mais relevantes para a Disney Que o colaborador pode acessar a qualquer dia A qualquer hora da sua casa, do trabalho E ele vai ver artigos, vídeos, publicações de grandes empresas Como grandes universidades, perdão Como a Harvard E ele acessa isso da forma como ele quiser Voltando um pouquinho para a parte mais de liderança Nós acreditamos que liderança Ela é crucial para o sucesso da companhia E aí a gente tem um roadmap Do desenvolvimento de liderança Muito específico Que a gente vai tratar com cada um dos programas A etapa do líder dentro do seu desenvolvimento de carreira Então a gente tem desde o líder Que está começando com um novo papel de gerente E ali a gente vai cuidar do que é importante Naquela fase de transição para essa nova posição Até o nível executivo Quando a gente fala de vice-presidentes e presidentes Então o composto disso tudo, desse formato É que gera a produção dos nossos resultados E aí o encantamento do nosso público Qual a estratégia que vocês usam internamente Com os funcionários da Disney Company Com o objetivo principal De que a empresa continue sendo a referência que ela é no mercado? Eu acho que a estratégia da companhia é bastante clara É uma estratégia global Onde a gente envolve criatividade, storytelling Tecnologia e inovação A expansão global E a diversidade e inclusão Então eu acho que esses elementos Que foram definidos desde 2005 Pelo nosso CEO global, Bob Iger São hoje ainda os direcionadores Para que essa companhia Ela seja o que ela é A gente sabe E nós comentamos aqui no início Que existe esse encantamento das pessoas pela Disney E eu fico imaginando que muitos que estão nos assistindo Devem ficar curiosos em saber como é que a empresa funciona As pessoas que estão nos assistindo Que de repente querem trabalhar na Disney Quando a Disney vai contratar um colaborador O que ele tem que ter como um diferencial Para chamar a atenção da Disney? A Disney preza muito antes Eu acho que de mais nada Que os colaboradores sejam íntegros e honestos O valor moral dentro da companhia Ele é muito forte Então eu acho que esse é o primeiro item Ele tem que ser curioso Ele precisa querer aprender E colaborar Os nossos negócios Eles têm muita sinergia entre si E isso exige uma comunicação Uma colaboração muito forte Para que a gente tenha os resultados adequados Então comunicação, colaboração A curiosidade O desejo de aprender Uma atitude muito positiva Frente aos desafios As mudanças E acima de tudo Ter quase no seu DNA O respeito à diversidade Karina, como as redes sociais Influem na contratação de um novo colaborador? Mas antes de você responder Nós vamos fazer um rápido intervalo E já continuamos esse bate-papo E você não saia daí Já já voltamos com a diretora de RH Da Disney Company Brasil Karina Alonso É rapidinho O Espaço França É o mais moderno centro de eventos da América Latina Organização Conforto Comodidade Experiência personalizada Com sofisticação e requinte Para eventos corporativos O Espaço França Conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França O seu evento será realizado com qualidade e sucesso Venha conferir Imagine o que você faria se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida Vita Fine Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco e Gestão No bloco anterior A nossa convidada de hoje A diretora de RH da Disney Company Brasil Karina Alonso Falou sobre o trabalho de RH Como encantamento da marca Treinamento de liderança E quais atributos necessários Para trabalhar na companhia Karina Nós fizemos aquela pergunta Como as redes sociais influem Na contratação de um colaborador Na verdade a gente utiliza as redes sociais Como uma ferramenta Para a gente poder divulgar As nossas oportunidades Então é muito mais nesse sentido Sr. Livan Então nós temos as páginas Disney Careers Que você consegue acessar Pelo Instagram Pelo Facebook E o LinkedIn Que aí sim Nós publicamos as nossas vagas E é uma ferramenta Para a gente Bastante importante Na captação de novos recursos Nesses anos de crise Vocês perceberam Que aumentou a procura de brasileiros Para trabalhar na Disney De uma forma geral? Sim Em função da situação econômica Eu acho que hoje Nós temos muitos profissionais Excelentes Diante do mercado No mercado de trabalho Isso sim Tem buscado bastante a companhia Por ser uma marca encantadora As pessoas acabam buscando Pelas oportunidades Que nós oferecemos No bloco anterior Nós falamos muito Sobre esse encantamento Da Disney E você acabou de mencionar Novamente Essa questão do encantamento A empresa está sempre Relacionada a sonhos O que vocês fazem Para incentivar isso No colaborador? Sempre colocá-lo Muito próximo Aos produtos E as experiências E os conteúdos Da marca Então Ações de endomarketing Que a gente trabalha Junto com as unidades De negócio Para que eles também Possam vivenciar Então é desde fazer Uma Disney Store Uma loja dentro Do nosso escritório Promover ações Em que os colaboradores Podem assistir As premieres Dos cinemas Dos lançamentos Dos nossos filmes Então tudo que a gente Envolve a marca E que a gente possa Fazer essa conexão Com os colaboradores Como eles fazendo Parte desse processo A gente costuma fazer Além da conexão De fazer essas pessoas Fazerem parte A gente comentou No bloco passado também Sobre a questão Do desenvolvimento O ponto da liderança Onde você mencionou Um ponto muito importante Hoje na companhia Agora a gente também sabe Que hoje um grande desafio Das empresas É reter talentos Como é que vocês fazem Para conseguir reter talentos Na Disney? Eu acho que hoje O desafio está sendo Engajar as pessoas A ficarem nas companhias A gente está Num momento muito disruptivo Os jovens buscando Outros interesses Querendo outros propósitos Então o nosso desafio Hoje é como a gente engaja Porque a retenção Na verdade Se o Livro Hoje se aparece Uma oportunidade Eu acho que é melhor E se eu não vir Um propósito Dentro da minha companhia A gente acaba Perdendo muitos recursos Então esse é o nosso objetivo Hoje A nossa meta É como eu engajo Como eu torno Esse colaborador Mais comprometido Com os resultados Para que ele possa Seguir junto conosco Então não basta Só o encantamento E esse mundo de sonhos Que a Disney proporciona É preciso um propósito É preciso um propósito O que você percebe hoje Que os talentos Mais buscam Além de propósito Propósito ok Mas o que você percebe Que é um ponto crucial Hoje para conseguir Reter um talento O desenvolvimento Desenvolvimento O desenvolvimento Então ele precisa Ter um propósito Essa companhia Ela busca o que Para que E não só em termos De resultados Financeiros Mas também Qual é a posição dela Frente a sociedade E como que eu vou Me desenvolver Qual é a minha perspectiva E desenvolvimento Não mais naquele conceito Anterior Ah que eu tenho Que ser promovido Mas que tipos de projetos O que que eu vou fazer De diferente Que vai aguçar A minha curiosidade Que vai despertar Novas habilidades Então a gente vê muito isso Tem talentos Que às vezes Param e falam Puxa Fui promovido Mas qual é o próximo Qual é o próximo passo Me diz uma coisa A gente falando De engajamento Falando de propósito E falando dessa conexão Quando nós estamos olhando Para desenvolvimento De colaboradores Se você pudesse Me dizer assim Dentro do trabalho Que vocês fazem No RH da Disney Hoje Quais são as principais Competências Que vocês buscam Em um colaborador Que hoje já está Dentro da companhia Em termos de competência Primeiro Construção de relacionamentos A Disney é uma empresa Extremamente relacional Então como que ele pode Construir de uma forma Muito positiva Os relacionamentos Dentro da companhia De forma que ele Possa influenciar Os outros Na direção dos objetivos Que ele busca A proatividade Com a atitude positiva Como um atributo também Ou seja A gente vive num mundo Muito Constante de mudanças A Disney não é diferente A gente tem várias mudanças Internas E a gente tem que Rapidamente Adequá-las Situações Que mudam E que o colaborador Ele tem que estar preparado Então isso É um fator De adaptabilidade Que é necessário Também desse colaborador Mudanças É quase uma coisa Constante E a gente observa Isso em muitas companhias Se você pudesse dizer O que mais mudou Nos últimos dois Três anos Na Disney Que vocês rapidamente Tiveram que se adaptar A este mercado O que aconteceu Karina? Eu acho que é a questão Da diversidade E a inclusão Eu acho que Vem aí forte Esse tema De diversidade E inclusão Acho que a Disney Já tinha isso Na sua estratégia Desde 2005 Recentemente Ela vem colocado Muito mais Isso em pauta Tanto para o consumidor E para as audiências externas Como para os próprios colaboradores Ou seja O que a gente pode pensar E como a gente pode conduzir O tema de diversidade E inclusão Dentro da companhia Também Existe algum Dentro do programa De desenvolvimento Dos colaboradores De treinamento Existe algo específico Sobre essa questão Da inclusão? Sim Sim Nós começamos esse ano A fazer um trabalho Bastante forte Com a alta liderança Sobre o Iviés do inconsciente Onde a gente trabalha Justamente Esse conceito Do preconceito Na verdade E como a gente começa A tirar um pouco Desmistificar Um pouco Esses preconceitos Recentemente Uma animação Da Disney Channel Apresentou Pela primeira vez Um casal homossexual E interracial Como pais Qual é a importância De discutir A diversidade Dentro da empresa? Existe algum Além desse programa Que você falou Como é que isso é Trabalhado dentro da companhia? Hoje a gente tem Um comitê interno Dentro da América Latina Da Disney Da América Latina Com líderes de negócio E que eles se reúnem Para discutir Qual é o plano de ação Não só numa perspectiva interna Mas a gente tem que refletir Aquilo que o nosso consumidor A nossa audiência E quer Internamente A gente precisa trabalhar Da mesma forma Então a gente vem junto Com esses comitês Discutindo ações Para que a pauta Da diversidade E da inclusão Ela não saia Da nossa agenda Karina Eu quero agradecer Muito a sua presença No programa Muito obrigado Pela entrevista Foi um prazer Recebê-la aqui O prazer foi meu Sulivan Um ótimo dia Para nós O futuro profissional O futuro profissional Pode deixar muitas pessoas Inseguras e tensas O ideal é analisar as opções E decidir com o máximo de embasamento A orientação vocacional Tem essa função Revelar interesses e aptidões Delimitando a área de atuação Mais favorável ao perfil da pessoa Vamos ver agora Na nossa reportagem Para não se arrepender Da escolha profissional Muitas pessoas procuram ajuda Por meio da orientação vocacional O processo existe para criar um caminho Que faz o jovem optar Por uma escolha mais consciente No fim da fase escolar É muito comum Que alguns jovens Tenham dúvidas Sobre qual graduação escolher E qual caminho Seguir profissionalmente Buscando evitar Algumas decepções Desistência de curso E até mesmo mudança De carreira no futuro Muitos procuram ajuda De uma orientação vocacional Essa instituição Oferece cursos Voltados para a juventude Buscando novas possibilidades De profissão O processo de orientação profissional Ele tem alguns pilares Tem algumas dimensões É muito importante Ter o autoconhecimento Trabalhar o autoconhecimento E trabalhar o conhecimento Da realidade sócio-ocupacional Ou seja São atividades direcionadas Para trabalhar essas duas dimensões Que são importantes Para que o jovem organize A escolha profissional dele Uma coisa que às vezes acontece O jovem desenha super bem Por exemplo Então aí ele acha Que por conta de desenhar super bem Ele vai, por exemplo Para a arquitetura Então a escolha profissional Ela não é simples Ela é complexa Você precisa olhar Todos os campos Que são necessários Para que você faça Uma escolha mais consistente O jovem que gosta de matemática Então eu vou para a engenharia Não, mas será que ele quer Fazer o que o engenheiro Faz lá na frente? Não é simples Tal fato pode acabar resultando Numa futura desistência Durante o curso superior De acordo com o INEP Instituto Nacional de Estudos E Pesquisas Educacionais O índice de evasão no Brasil Nas instituições públicas e privadas É de cerca de 20% Uma das coisas que acontece Do jovem fazer essa desistência É que ele está sendo Muito pressionado Ele está sendo muito pressionado Para fazer essa escolha rápida E aí ele tem pouco tempo Para pensar as coisas Que ele gosta E uma das coisas também Que eu vejo Que faz com que tenha Essa evasão É que as pessoas Procuram muito Os cursos de mercado Que assim O curso que está Em alta no mercado Que vai dar dinheiro E não necessariamente Esse curso é bom Para aquele jovem Além de escolher A profissão pelo gosto pessoal É recomendado também Analisar o mercado de trabalho Para ter uma noção Do que pode estar em evidência Nos próximos anos Se você não vê Qual é a sua capacidade Em termos profissionais Você pode se tornar Um profissional Não só frustrado Mas um profissional Sem a qualificação Então é sempre interessante Você ver o seu perfil Analisar qual é Qual é o curso Qual é a universidade Qual é a faculdade Qual é a profissão Que realmente se adapta Nem todo mundo Tem habilidade Para todas as profissões Durante a feira Guia do Estudante Realizada em São Paulo Este mês O especialista Diz que o teste vocacional Sofreu uma banalização Com o tempo Mas ressalta a importância De se ter uma orientação Quando feita de forma correta Com profissionais capacitados O ideal são testes Que realmente Analisem o perfil profissional Analisem o perfil Da pessoa Que está fazendo este teste Familiar, social Analise todo o contexto Socio-econômico Porque aí sim Eles consequentemente Vão poder chegar a um resultado Para todos os casos O processo de autoconhecimento É essencial É importante Que o adolescente Consiga definir Os traços da sua personalidade Aptidões Habilidades E gostos Que definirão Os caminhos A serem seguidos O processo Pode ser feito Pela própria pessoa Com o auxílio Da família E amigos Mas a ajuda profissional Pode ser fundamental Na hora da escolha A inexperiência Que é própria Da juventude Aliada ao bombardeio Diário de informações E a pressão Que envolve o vestibular Criam naturalmente Indecisões Para muitos Na época De escolher a carreira Uma dica é conversar Com professores E até mesmo Psicólogos Muitas vezes Uma orientação pessoal Em meio a uma conversa Sincera Pode ser muito útil Combinada com o teste Você também pode Visitar universidades Fazer oficinas Participar de palestras Entre outras tantas iniciativas E nos tempos atuais Eu posso dizer Que também há Uma grande diferença Não é raro mudar de carreira No meio do seu Percurso profissional Antigamente Aquela carreira escolhida Era para sempre Hoje Muitos podem se permitir Errar Para acertar Lá na frente E agora Vamos ao giro no mundo Com as notícias Mais inovadoras De olho na subida O serviço de localização E GPS do Google O Google Maps Está testando Uma nova função Que vai ajudar Muitos usuários O sistema começou A informar elevação Em rotas para pedestres Isso já era feito Em rotas de bicicleta Mas agora O serviço Será mais abrangente O novo recurso Ainda está em testes E ainda não funciona No Brasil Pena que ainda Não chegou ao Brasil Essa novidade É útil até mesmo Para os motoristas Para poder evitar Aquelas subidas acentuadas Se o seu carro É de mil cilindradas Então será muito útil Para aqueles Que começaram A dirigir Há pouco tempo E tem pânico Em pararem Um sinal de trânsito Farol Ou semáforo Já estou falando assim Porque em cada lugar Chamam de um jeito Agora imaginem Uma subida E pior Com outro carro Bem colado Na sua traseira Estacionamento autônomo A Mercedes Anunciou Que está desenvolvendo Um sistema autônomo De carros Voltado para estacionamento Segundo a empresa No futuro O motorista Não precisará Parar carro Em vagas Basta sair dele E acionar O modo de estacionamento E o veículo Fará todo o trabalho Sozinho O carro Será equipado Com diversos sensores Para detectar Pedestres E outros objetos Eu não sei Qual é a melhor Parte dessa notícia Se é não precisar Fazer baliza Todos os dias Ou não ter a necessidade De procurar lugar Para estacionar Mas eu fico aqui pensando Será que isso funcionaria No shopping De uma grande cidade Na véspera do Natal Ou no dia das mães Dos pais Ou das crianças Barco autônomo Uma companhia norueguesa Quer construir O primeiro navio cargueiro Autônomo do mundo A embarcação Deve ser lançada Em 2018 E em poucos anos Após o começo De sua operação Poderá manobrar Sozinho Em portos E planejar as rotas O cargueiro Não usará combustíveis Fósseis Para se mover Pois será Totalmente elétrico Depois do carro Que estaciona sozinho Vem aí o navio Cargueiro autônomo E também ecológico A ideia é diminuir As emissões De ruídos e poeira Além de reduzir As emissões de CO2 Vai chegar o dia Em que você Pedestre Só vai ver Carros sem condutores Ônibus sem motorista Trem sem maquinistas E por aí vai Já pensou? E a seguir O Foco em Gestão Apresenta uma reportagem Sobre empresas Que estão apostando Em novos mercados Aguarde só um pouquinho Porque o Foco em Gestão Volta Já já O Espaço França É o mais moderno centro de eventos Da América Latina Organização Conforto Comodidade Experiência personalizada Com sofisticação e requinte Para eventos corporativos O Espaço França Conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França O seu evento será realizado Com qualidade e sucesso Venha conferir Imagine o que você faria Se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse Ter mais tempo O que você faria Viva a vida Vita Fine Voltamos agora Com o último bloco Do programa de hoje Já imaginou uma empresa Que sempre foi de um setor Migrar para outro Uma companhia de seguro Agora apostar em vendas Na internet Ou até mesmo Quem é do ramo De alimentação Apostar no mercado De turismo Sim Isso existe E está se tornando comum Apostar em outras áreas E diversificar o trabalho São estratégias Para essas companhias Conquistarem Mais espaço E clientes Vamos conferir Vamos conferir agora Na nossa reportagem Os mercados Muitas vezes buscam Uma maior variedade Em suas operações E estimulam O compartilhamento De tecnologias E inovações Conhecida por suas atividades No segmento de lentes E filmes fotográficos Essa empresa japonesa Também é líder Em diagnósticos digitais Por raio-x Bom, na verdade As pessoas imaginam Que a Fuji A Fujifilme Começou O seu desenvolvimento Na área médica Recentemente Na área de cuidados Para a saúde Mas isso não é verdade Aquele mesmo filme radiológico Aquele filme Do tórax Da tomografia Que a gente já conhece Vem desde 1938 Então a Fuji Já tem uma tradição Na área médica Desde há muito tempo Em 1980 Ela começou a desenvolver A digitalização Para a área médica Já que ela vinha Com o desenvolvimento Da digitalização Para a área de foto De imagem Ela também começou A desenvolver A digitalização Para a área médica E foi a inventora Do primeiro leitor digital Da primeira conversão De imagem analógica Em digital no mundo Chamado CR E foi feito Pela Fujifilme Apesar dos produtos Muitas vezes Parecerem desconexos Parecerem que não Não tem muita relação Uns com os outros Como equipamentos médicos E até Produtos estéticos Ou câmeras fotográficas Tem por trás De tudo isso O DNA da empresa O que ela sabe fazer É a tecnologia Que ela domina Desde sempre Que é a nanotecnologia A nanodispersão O olhar atento Sobre outros setores Pode ser a alternativa Para compensar O vai e vem da economia Como os mercados Flutuam muito Os mercados Têm tendências diferentes Na medida que você tem Uma diversificação Bastante grande Você assegura A continuidade da empresa Porque às vezes Alguns mercados Podem entrar em baixa Podem estar passando Por dificuldade Mas os outros Podem compensar E passar por esse momento De turbulência Então a diversificação É muito importante Nesse aspecto Para poder manter A empresa Sempre no mesmo patamar Que ela está As empresas As empresas que pretendem Diversificar Precisam aproveitar O conhecimento Que possuem E principalmente Esperar o momento certo A companhia Ela tem Desenvolvimento De tecnologia Que ele vem Dessa tecnologia De filmes E ela usa Essa tecnologia Para desenvolver Diversos outros negócios Quando a gente fala De imagem Para consumidor Que é esse negócio De filmes E impressão Ela Grande base Dela É essa tecnologia De filmes Que é Nanodispersão A alta funcionalidade Que ela tem Na hora de colocar Camada Nos filmes Por isso ela trouxe O gerenciamento De imagem E a própria impressão Ela continua Investindo nessas áreas Para a fotografia Como ela diversifica Serviços Como ela diversifica Negócios Ela vê uma oportunidade De usar uma tecnologia Que já é existente E transformar isso Em um novo negócio Isso tanto Para a área de fotografia Quanto para a área médica Quanto para outras áreas A diversificação De serviços Pode ser uma boa estratégia Para lidar Com a sazonalidade Do mercado Grandes empresas Estão sempre buscando Oportunidades de investimento Especialmente Em áreas de atuação Complementares Ao seu negócio principal Ganhar força Em novos segmentos Pode ser a saída Para aumentar o rendimento E expandir operações A conexão Entre os negócios Nos inúmeros níveis Da cadeia de valor Permite a diversificação De atividades E o surgimento De novas soluções E serviços Afinal Sempre podemos Olhar para trás Para descobrir Onde podemos melhorar Hoje Às vezes Tudo que a gente precisa É tomar a distância Necessária Para enxergar Novos horizontes Quem diria Que empresas Que já são referências No que fazem Iriam investir Em áreas Totalmente diferentes Daquelas que sempre apostaram Muito interessante Ver essa diversificação É importante Que antes de investir Essas companhias Façam um estudo Detalhado Para abrir Novos mercados E claro Concorrer com Empresas Já estabelecidas Isso pode ser Muito positivo Para a marca Também é muito Importante Para quem quer Ampliar os serviços Não perder o foco Do negócio principal O profissional Deve investir Na gestão Da marca E não deixar Uma coisa de lado Para fazer outra Música 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 O tema do nosso quadro O que, quando e como De hoje É intraempreendedorismo Só pelo nome Você já deve ter imaginado Do que se trata É um processo interno No qual os funcionários Utilizam o espírito empreendedor Para trazer novas ideias Sugestões E projetos Para isso Cabe a empresa Proporcionar um ambiente Mais aberto Assim, o time tem liberdade Para dar sugestões E buscar formas De manter a empresa Sempre renovada E ativa Hoje em dia Já se tornou um item Indispensável Para as companhias Independente De seu tamanho Em um cenário Extremamente competitivo É importante Se manter em constante Renovação Para se destacar Você sabe Quando o seu negócio Precisa facilitar Uma postura Mais intraempreendedora Principalmente Quando percebe Que os concorrentes Estão com uma postura Mais agressiva Apresentando novidades E com uma presença Mais forte no mercado Uma base importante Do intraempreendedorismo É o próprio colaborador É ele Quem precisa Ser incentivado A trazer novas ideias Para a rotina corporativa E quem precisa Realmente vestir a camisa E ajudar no processo Seja apresentando Uma sugestão Para um colega Ideias Nas reuniões semanais Ou falando diretamente Com o líder Por isso A capacidade De analisar cenários Inovar Desde as tarefas Mais simples E buscar Novas oportunidades Se tornou Tão necessário Nos processos Seletivos Inclusive Os recrutadores Já estão Com um olhar Voltado Para essa necessidade Das empresas Encontrar um profissional Completo E que consiga Manter o negócio Inovador É o sonho De todo gestor Se você Funcionário Quer se destacar Nesse tema Minha sugestão é Aprender a lidar Com o novo Não ter medo De correr riscos Nem de se expressar É ser inquieto E exercitar A criatividade Ser apaixonado Pelo que faz Enxergar oportunidades Onde muitos Não vêm Além de ser Dedicado E proativo Com certeza Vão tornar Você Um intraempreendedor Já para as empresas Minha dica É sempre Se inspirar Nas startups Essas empresas Iniciantes Não tem medo De arriscar E precisam Apresentar Novas ideias Para sobreviver Mesmo que a Companhia Já seja Estabelecida Pense como um jovem empreendedor E será muito mais fácil Tornar o negócio Mais ativo E inovador O foco e gestão Está terminando Muito obrigado Por sua audiência Envie sua mensagem Para as nossas redes Escreva para nós Você já sabe O foco e gestão Está no ar Todos os sábados Das 9h às 10h da manhã Com reapresentação Aos domingos Às 18h Aqui pela Record News E se você estiver Fora do país África Ou Europa O nosso programa Vai ao ar Todos os domingos Às 23h E se você quiser Assistir pelo Youtube Só visitar A nossa página E todos os programas Anteriores estão lá Tem muita coisa boa À sua disposição Pode acreditar Até o próximo programa Música 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 Música